A General Motors comemorou no mês passado 92 anos de atividades no Brasil e para marcar a data inaugura o maior sistema solar da indústria automotiva. O sistema fica na fábrica de São Caetano do Sul. A General Motors comemorou 92 anos de atividades no Brasil e para marcar a data inaugurou o maior sistema solar da indústria automotiva. São 560 metros quadrados instalados no telhado da fábrica em São Caetano do Sul para fornecer água quente aos chuveiros do vestiário da fábrica, o equivalente a abastecer o consumo diário de 900 casas. O sistema conta com 280 placas solares e sistemas de bomba de calor, com capacidade para abastecer 300 chuveiros, eliminando a necessidade de uso de vapor e evitando o consumo de gás natural. Essas e outras ações no campo da sustentabilidade e o apoio a projetos sociais sempre estiveram presentes no histórico da empresa nessas últimas nove décadas, especialmente nos últimos anos e cada vez mais no futuro. Recentemente, sob a marca Chevrolet, a GM lançou o sistema Eco, um amplo pacote de evoluções mecânicas com foco na eficiência energética dos carros. Esse conjunto inclui uma nova geração de motores 1.0 e 1.4 litro e de transmissões manual e automática, ambas de seis marchas. Com isso, o veículo passa a ostentar nota máxima em eficiência energética pelo Inmetro e o selo verde do Compact. As evoluções na eficiência energética dos modelos Chevrolet chegaram em até 31% com o Chevrolet Cruze. Além disso, a subsidiária brasileira desenvolve atualmente modelos com índice de melhoria energética de 12%, recuperabilidade superior a 99% e de reciclabilidade acima de 85%, como no caso da S10. No Brasil, a GM já conta com três fábricas certificadas de acordo com o ISO 500001, a norma de gestão de energia, sendo a fábrica de São Caetano do Sul a mais recente a receber a certificação em janeiro deste ano. A GM do Brasil tem, em Joinville, Santa Catarina, uma das fábricas mais sustentáveis do mundo. A unidade foi a primeira a implantar um conjunto de sistemas pioneiros na área de eficiência energética e proteção ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto